A Academia Brasileira de Ciências, que aliás comemora 100 anos em 2016, é uma instituição que foi muito importante ao longo de toda a nossa história. Não apenas ela reuniu um grupo muito especial de pesquisadores, como ela se mostrou presente, influente em momentos críticos da nossa história, em particular da história da evolução da ciência e tecnologia aqui no país. É uma instituição que se justifica pela sua capacidade de agregar conhecimento em temas que são transversais, em temas que são de interesse da sociedade como um todo, e mantendo sempre a imparcialidade, que é a sua característica mais importante. A Academia Brasileira de Ciências